Fala pessoal, a gente já tá chegando a quase 100 mil inscritos e quando batermos essa marca eu vou trazer o Garoto das Ressonâncias como comemoração. Então se você tá esperando a parte 18, já deixa um like e um comentário pro YouTube indicar esse vídeo pra mais pessoas. Assista até o final que essa obra é muito boa e eu garanto que você vai gostar. Esse Mauá tem mais reviravolta que a novela das nove. O Shad dessa história, ele sempre foi apaixonado pela sua colega de sala. O nome dele é Michael e o nome da sua waifuzinha é Gina. E nada de trocadilhos com o nome da nossa protagonista, hein? Eles eram bastante próximos quando eles eram crianças, pois eles ficavam o tempo todo jogando videogame juntos. E como eles se davam tão bem, todos os coleguinhas lá da sala deles ficavam dizendo que eles eram namorados. E por isso a Gina, ela acabou se afastando do pobre Michael. O cara, ele foi jogado descanteio, traumatizando o moleque. Bastante tempo se passou e agora a Gina, ela já tinha 32 anos de idade e ainda era uma solterona. Já fazia mais de 10 anos que ela não via o Michael e ela tava se sentindo uma fracassada, porque ela não tinha mais um emprego e os seus pais ficavam pressionando ela pra ela poder se casar. Até a sua irmã mais nova já era casada e vivia uma vida feliz com dois filhos. E ela ficava bastante pistola, a nossa protagonista, por causa da pressão social. Então ela acaba decidindo um certo dia ir até uma praça pra poder esfriar a cabeça. Quando ela chega lá, ela percebe que tem um cara bastante estranho comendo frango frito. E começa a se perguntar se por acaso esse cara é um maluco. Porém, pra sua surpresa, esse cara era o nosso protagonista, o Sigma Michael. Ela não tava reconhecendo ele, porque já fazia bastante tempo que eles não se encontravam. E agora o nosso prota era um digno maromba. É aquela lei, né? O cara tomou um pé na bunda de uma garota e virou um rato de academia. Ela fica bastante abismada ao se lembrar ali do antes e do depois do nosso prota. E acaba perguntando por que de acho ele tá comendo frango ali na praça. Minha filha, essa é uma direta maromba, se liga. A Gina, ela se lembra que eles eram bastante amigos. E ela até gostava um pouco dele. Mas no final, eles acabaram se afastando e nunca mais conversaram um com o outro. Agora, ele era gerente assistente de uma grande empresa de programação. Ou seja, ele era bastante rico e bem sucedido. Enquanto a Gina, ela era apenas uma garota desempregada. Mais pra frente, vai falar qual que é a profissão da Gina. Vocês vão se surpreender bastante. Até eu não imaginava que ela trabalhava com isso. Eles começam a conversar sobre como passaram nos últimos 10 anos. E comentam que ambos têm sofrido bastante pressão ali dos pais pra poderem se casar. O Michael, ele fala que a sua vida anda muito bem. Porém, ele gostaria de conhecer uma mulher, se apaixonar e casar. O Mike tava bastante atacante nesse dia. E quando ele termina de dizer isso, a Gina simplesmente propõe um casamento entre eles. Pois é, galera. Ela tinha proposto eles se casarem pra poder se livrar ali da pressão familiar. Ela era aquele tipo de pessoa que quando fica nervosa, acaba dizendo frases impensadas. E já começa até a se arrepender do que ela falou. Pois isso aí é pior do que dizer eu te amo no primeiro encontro. E ela até começa a dar uma risada ali, bastante sem graça. Porque ela percebeu que isso aí era algo que não se deveria dizer num primeiro encontro. Ela até começa a rir pra não chorar das próprias falhas. Porém, pra surpresa de todos nós, o Michael acaba aceitando. E eles se casam bem repentinamente. E logo em seguida, eles já vão pra lua de mel em outro país. E no piscar de olhos, lá estava o Michael e a Gina em sua noite de núpcias. Ela não imaginava que uma simples ida até uma praça pra esfriar a cabeça, faria com que ela, dois dias depois, estivesse nas Américas em sua lua de mel. E assim já começa as reviravoltas malucas dessa história. A garota, ela começa até a ficar desesperada ali, se questionando o que diabos eles fizeram. Se tivesse que fazer um resumo da história até agora, seria Gina saiu para a praça e voltou casada. Fim do resumo. Na lua de mel, ela estava bastante preocupada. E ao ver o shape do nosso prota todo musculoso, ela fica mais nervosa ainda. Ele pergunta por que ela está toda vermelha e que ela não deveria se preocupar, pois ele havia trazido algo em sua mala que ia deixar ela bastante tranquila durante a noite. Nisso, a sem vergonha da Gina já começa a pensar bobeira e fica mais vermelha ainda, morrendo de vergonha. Porém, o sigma do Michael, ele estava falando dos tampões de ouvido, já que ele roncava bastante e iria incomodá-la. Então ele pensou em tudo. A Gina fica imaginando que ele queria fazer outras coisas ali, se é que vocês me entendem. Porém, a mente inocente do nosso herói só pensava em dormir e ele acaba colocando ali seu tapa-olho para descansar. Ela percebe que pode se sentir bastante segura com ele e acaba deitando em outra cama, já que na Coreia é bastante comum os casais dormirem separados. Quando eu vi isso aqui, eu não acreditei, tive que pesquisar e é verdade, galera. Na Coreia, eles não dormem de conchinha. Ainda bem que eu nasci no Brasil, né? Bom, ou melhor, não sei. Eles aproveitam o grande festival que está acontecendo aí na cidade. As pessoas eram amigáveis e a comida era bastante deliciosa. Porém, o local, ele era bastante sujo e tinha muitos criminosos. Eu tenho certeza que eles vieram para as terras tupiniquins. No outro dia cedo, eles iriam sair para ir na praia passear um pouco e depois ir no centro da cidade. O nosso herói havia colocado a sua melhor roupa e vemos que ele era um cara bastante estiloso. Porém, a Gina, ela tinha um péssimo gosto para a moda e fica recusando ali as roupas estilosíssimas do nosso herói. Ela não achava maneiro uma papete com meia e fica criticando, dizendo que não se deve usar sandálias com meias. Eu nunca vi isso, galera. Ela é muito sem noção. Ele não entende o porquê da sua vestimenta ser inapropriada para a praia e ela puxa sua orelha e leva ele até uma loja. Depois de experimentar diversas roupas bregas, ela acaba escolhendo uma que é um pouco mais adequada. O Michael pergunta se ela havia gostado daquela roupa e a Gina diz que sim. E por isso ele decide ir até o caixa para comprar sete conjuntos iguais daquela roupa. O cara era realmente um sigma e sabia exatamente como agradar uma mulher. Mas a Gina era uma mulher difícil e não era tão fácil de agradá-la. E ela diz que ele precisa ter várias trocas e começa a separar algumas peças de roupa ali para ele. O nosso herói não é nada bobo e ele já vê ali um biquíni no manequim e ele diz para ela que como ela está escolhendo as suas roupas, ele também vai escolher uma roupa ali para ela e ela deve usar na praia. A Gina fica toda apaixonada e diz que vai aceitar e ele acaba escolhendo a roupa e coloca em uma sacola. Ela fica bastante tensa, pois ela ainda não tinha aberto a embalagem para poder conferir e começa a se surpreender por ele estar um pouco mais solto com ela. Quando chegam na praia, ela vai até um banheiro público para poder trocar de roupa. E ao abrir o pacote, ela fica um tanto quanto surpresa. É, seu sem vergonha, eu sei que vocês querem ver a Gina de biquíni, não é não? Mas calma lá, galera. Isso porque a roupa que o nosso herói havia escolhido era uma roupa de mergulho. Ela fica bastante decepcionada e ele diz que escolheu essa roupa porque protege do frio e do calor e também era bastante confortável, ajudando na movimentação. Isso deixa a garota bastante pistola e ela fica dizendo que essa é a lua de mel deles. A maioria das pessoas que estão ali estavam usando pouca roupa e isso acontece porque é verão e tá muito calor. E como eles estavam diferentes de todo mundo, todos ali iriam pensar que eles eram estranhos. Ela até menciona que não vai conseguir se divertir utilizando essa roupa. Porém, eles acabam se divertindo bastante, muito mais do que ela imaginava. Eles tiram diversas fotos juntos e parecem até ser um casal perfeito um pro outro. Ela estava bastante animada com a viagem, porém o nosso herói percebeu que ela havia machucado seu pé e com isso ele pede pra que ela suba em suas costas. A garota fica bastante envergonhada, mas por ele insistir bastante, ela acaba cedendo e assim ele a carrega de volta para o hotel. Ele diz que fazer isso é uma atitude bastante romântica e ela fica ali tentando enforcá-lo. Porém, o casamento que era pra ser só de mentira pra que seus familiares não ficassem enchendo o saco fez com que ela voltasse a ter aqueles sentimentos românticos que tinha por ele quando eram crianças. Ela acaba assoprando ali no seu ouvido, fazendo ele dar um grito de susto. A Gina, ela queria guardar o máximo de recordações possíveis e fica dizendo pra ele tirar uma outra foto com aquele pôr do sol. E o Michael, nosso Sigma, ele não queria tirar a foto de forma alguma. Porém, ela acabou brigando ele e eles tiram diversas fotos. E no fim do dia, todas essas fotos ficam boas e eles ficam conferindo ali no celular. De volta no hotel, ela fica refletido sobre os sentimentos que ela tá tendo por ele. A sua irmã mais nova dizia que casais costumavam brigar bastante, mas ela e o Michael, eles não haviam brigado nenhuma vez. Ela até se pergunta se é porque eles acabaram de se conhecer. Basicamente, eles acabaram de se conhecer mesmo, porque fazia 10 anos ou mais que eles não se viam. Ela se lembra da cena dele pedindo pra ela subir em suas costas e acaba ficando toda apaixonada. Porém, quando ela olha pro Michael dormindo todo babano ali com aquele tapa-olho engraçado, o nível de paixão dela cai pra menos de zero. Com isso, eles haviam terminado a lua de mel e ela volta pra casa de seus pais, achando que vai voltar a morar com eles normalmente. Porém, a sua mãe, querendo se livrar da sua filha de 32 anos desempregada, disse que já até arrumou as malas pra que ela fosse morar com seu marido. Seus pais sabiam que ela havia se casado com uma antiga paixão de escola e não viam a hora dela sair da casa deles. Quando a Gina chega na casa do Michael, ele entrega a ela um contrato pra que eles pudessem assinar, contendo algumas regras de relacionamento. Aquilo era bastante estranho pra Gina e o Michael fica dizendo que ela precisa colocar alguns itens. Ela tava pistola porque ela não queria sair da casa de seus pais e também era bastante embaraçoso morar junto de alguém que ela acabou de reencontrar depois de muitos anos. Ele também tava colocando as suas regras ali e quando terminam, eles decidem mostrar um ao outro ao mesmo tempo. Ele havia colocado três coisas. Primeiro, era pra parar de fumar. Segundo, não incomodar a rata. E terceiro, dizer logo se houver alguma reclamação. As regras que a Gina havia colocado eram Primeiro, não entre no quarto de forma imprudente. Segundo, não seja forçado. E terceiro, se algo acontecer, vamos conversar sobre isso o máximo possível. Quando ela lê a primeira regra sobre parar de fumar, ela já fica brava dizendo que isso é impossível. Ele é bastante paciente e fala que o cheiro incomoda ele muito. E a outra regra era que a Gina não podia incomodar a rata. E nesse instante, ela acaba sentindo algo peludo passando em seus pés. E essa era a rata, a sua gatinha. Ele disse que a sua gatinha é a dona da casa e que por isso não devia incomodá-la. Olá Gina, eu sou a rata e estarei sobre os seus cuidados a partir de hoje. Ele estava preocupado e pergunta se por acaso ela odeia gatos. E fazendo uma carinha de piedade junto da rata, ele pergunta se ela não gosta dele. Imagina não resistir a essa fofura. O gatinho realmente era muito bonitinho. E ela disse que se tivesse que escolher, ela diria que adora gatos. Ele oferece pra que ela segure a rata e as duas haviam se dado muito bem. Então ela pergunta o que ele faria se por acaso ela tivesse alergia a gatos. Ou se por acaso não gostasse. E acaba dando um checkmate a ele perguntando se ele colocaria ela pra fora. Se no caso ia expulsar a sua esposa, né? Ele diz que ele iria alugar uma outra casa separada só pra colocar a gatinha. E iria lá todos os dias pra poder cuidar dela. A Gina fala que isso custaria muito dinheiro. Mas em resposta ao Michael diz que dinheiro pra ele não é problema. Você confiou em mim, já que saiu da casa de seus pais e veio morar comigo. Por isso eu preciso cuidar de você da melhor forma possível. Quando ele diz isso, a Gina fica toda apaixonada. E por fim, eles acabam assinando o contrato. Havia uma cláusula dizendo que o contrato poderia ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes. À noite, ela pesquisa em um site móveis pra poder comprar pra sua nova casa. E a partir de agora, esse seria o seu lar. E ela fica pensando sobre isso. O Michael, ele tava no quarto ao lado. Pois como eu disse pra vocês, na Coreia eles não dormem juntos. E ela fica curiosa pra saber o que ele tá fazendo lá. No outro dia cedo, o nosso herói, ele tava preparando o café da manhã bastante caprichado pra sua nova esposinha. Quando ela acorda, ela fica encantada ao ver que ele tá preparando tudo ali pra ela. Mas como vocês já devem imaginar, ele é um maromba. E acaba jogando todos os ingredientes no liquidificador. Fazendo uma gororoba ali bastante proteica. Aquilo tinha o nível 10 de saudável. Porém, tinha o nível 0 de sabor. E quando ela prova, ela quase passa mal e cai morta no chão. Ela pergunta se aquilo é o café da manhã. E ele diz que não, é lógico, tinha mais um item. E acaba deixando ela com mais esperanças ali de comer algo gostoso. Porém, essa coisa extra que ele tinha era uma barrinha de proteína. E ela já lança aquela porcaria no chão. A Gina tava bastante pistola, porque ela não queria ficar comendo essas coisas saudáveis aí. Em resposta ao nosso herói, ele fala que ela pode comer qualquer coisa. E quando abre a geladeira, só tinha batata doce, garrafa d'água e peito de frango. Ela não se tocou ainda que tá morando com um rato de academia. E percebendo que ela tava bastante deprimida, ele fala que ela pode comer o que quiser. E se ela precisar, pode ir até o mercado e comprar qualquer coisa. E ela poderia ficar à vontade e não precisava comer a sua dieta. A Gina fica até mais tranquila e se pergunta por que ele imaginou que eles teriam que tomar café da manhã juntos. Ele já tava se preparando pra ir trabalhar e fala que se não sair agora, ele vai chegar atrasado. Toda escabelada, ela se despede do nosso herói. E ele fica encarando ela. A Gina acha estranho aquele olhar que ele havia feito e pergunta se ele tá achando ruim de ter que trabalhar enquanto ela fica em casa à toa. O Michael começa até a suar de nervoso e fala que não é nada disso. E a Gina fica falando que não gosta de ser uma desempregada e que até tá procurando um outro emprego. Ele jura de pé junto que não é nada disso e ela acaba se despedindo dele, dizendo que tá ansiosa pra vê-lo à noite. Quando ele sai, ela já começa a comemorar, dizendo que vai aproveitar bastante a sua vida de desempregada. Hehe, agora é hora de maratonar as séries e usar o sofá ao máximo. Do lado de fora, o seu amigo tava lá esperando pra dar uma carona pra ele. Enquanto isso, ele fica olhando um casal no retrovisor. Esse era o Juca, o subordinado de Michael. E ele tinha 29 anos. Ou seja, ele era 3 anos mais jovem que o nosso Prota. Ele desejava muito ter uma namorada e ficava perguntando o que o nosso herói tava fazendo nesses dias de férias, já que ele não costumava pegar folgas. Ele também pergunta por que o Michael tá sorrindo, já que ele é um cara bastante sério. O sorriso do Michael era por causa da Gina, pois ele sabia que quando ele voltasse pra casa, ele ia ter uma garota muito linda esperando por ele. Ele fala isso pro Juca, e o seu amigo fica perguntando pro nosso herói se essa namorada é uma namorada virtual. O Michael fala que não, é claro, e ele tava se referindo a sua esposa. Isso faz o Juca quase cair pra fora do carro, e ele fica se perguntando se aquilo não é uma pegadinha. Porém, ele fala que não, e ainda mostra as fotos do seu casamento e da Lua de Mel. De solteira casado em menos de uma semana. E quem tava no banco de trás era a Eduarda, e ela acaba dando um grito bastante alto, pois aquilo era muito inesperado. Eles chegam no trabalho e contam pra todo mundo, e a galera vai até lá correndo pra dar os parabéns pro gerente assistente Michael. Porém, a Duda, ela fica bastante triste lá no fundo, e isso acontece porque ela gostava dele. A Eduarda pergunta pro Juca se ele não sabia que o Michael estava em um noivado, e chama o pobre coitado ali pra ir até nos fundos do escritório pra poder conversar com ele. Ela era a gerente geral, e começa a enforcar o coitado do Juca perguntando se ele não sabia dessa história do Michael. Aquilo era bastante inesperado e não fazia sentido nenhum ele se casar, já que o Michael era bastante reservado e não parecia ter interesse românticos em outra pessoa. Ele parecia que gostava só de videogame e academia, por isso que todo mundo ali fica chocado. Vamos agora a uma breve introdução sobre a gerente Eduarda. Ela fez 33 anos neste ano, e ela é a gerente dessa empresa de programação. Ela é a pessoa mais bondosa do mundo, uma competidora olímpica, e a mulher mais bonita do universo. Tudo isso de acordo com seus pais, é claro. O tipo ideal de homem para Eduarda é um homem moderadamente bom. Quando ela tinha 9 anos de idade, a Eduarda foi medalhista de prata na Olimpíada de Matemática, e ela dizia que para ser seu namorado, o garotinho precisava ser ótimo em matemática, bonito, parceiro, caseiro, maduro e atencioso. Quando ela completou 16 anos de idade, a Eduarda era a melhor aluna do ensino médio, e dizia que apenas ser um homem bom já servia, e que bastava ser um pouco mais alto do que ela e inteligente. Porém, aos 22 anos, os padrões de parceiro para Eduarda já haviam caído um pouco mais, e agora precisava somente ser um pouco mais alto do que ela e ser confiável. E agora, aos 33 anos de idade, solteira e sem nunca ter namorado, o padrão para namorar a Eduarda era apenas que seja um homem. Porém, a coitada da garota havia deixado passar essa oportunidade de se declarar para o amor da sua vida, e por isso, a partir de agora, ela estava ultra mega hiper ultra mal-humorada. No final dos expedientes, ela sempre ficava para trás, porque o trabalho dela era bastante puxado, e dentre todos os seus subordinados, o único que não ficava puxando o saco e realmente se importava com ela, era o Michael, e por isso, pouco a pouco, ela foi gostando dele. Agora, uma breve introdução sobre Juca. Ele tem 29 anos e é subordinado do Michael. Ele também é o calouro da Eduarda, pois ambos estudaram juntos na mesma faculdade. E mesmo que ninguém saiba, ele é um pouco apaixonado pela Eduarda, mas ele não admite isso para ninguém. O sonho da Eduarda era se casar com o Michael e ter dois filhos. Somente isso já era o suficiente, porém, todos os seus sonhos foram quebrados, e agora ela tinha que conviver no trabalho junto da sua paixão que estava vivendo uma outra vida. Ela fica bastante frustrada e diz isso para o Juca, que é obrigada a ficar ouvindo ela reclamando da sua vida amorosa. Porém, eles achavam que esse romance repentino era bastante estranho, e eles decidem seguir o Michael no final do expediente até a casa dele, para ver se ele realmente tinha um casamento de verdade. Nada como uma pequena missão de espionagem depois do trabalho para apimentar a rotina dos dois. O coitado do Juca, ele fica seguindo ali seu amigo junto da garota que ele gostava, e quando o Michael chega ali no seu apartamento, a Gina estava do lado de fora fumando um cigarro. Ela estava bastante pistola, já que era oito e meia da noite e ele ainda não tinha cheio em casa, e ela já estava morrendo de fome. A Eduarda vê aquela garota ali com a cara de delinquente, metendo uma pose de cria, e já começa a pensar que esse é o tipo de garota que o Michael gosta. A Gina, ela estava se sentindo abandonada, porque era bastante tarde e ele não tinha dito nada sobre atrasar. A Duda junto do Juca, eles estavam lá na esquina espionando, e eles acharam bastante estranho aquela relação ali entre os dois. A Gina fala que ele deveria ter ligado para ela para dizer que ia demorar tanto assim, porque ela não ia ficar esperando esse tempo todo para comerem juntos. Porém, ele achava que ligar para o celular dela era uma atitude bastante ousada, e eles ainda não tinham intimidades o suficiente para isso. Porém, a garota fala que isso é bobeira, e que como eles são casados, eles podem ligar à vontade um para o outro. Ele havia falado isso porque na quinta série, a Gina tinha dito que não era para ele ficar ligando para ela de novo. Ela até havia se recordado dessa ocasião, mas ela fica dizendo que não se lembra de ter dito isso. Ela tinha evitado o contato com o nosso herói, porque todos na escola ficavam dizendo que eles eram namorados, e isso deixava ela muito envergonhada. Nesse instante, ela percebe que tem alguém na esquina, porém o Juca acaba puxando a Eduarda para que eles não sejam notados. O Michael confirma com ela se pode ligar para o seu celular, e ela dá um riso bastante envergonhado, dizendo que não tem problema. O Juca percebe que a relação do seu amigo com aquela loirinha é bastante estranha, e começa a achar o rosto dela bastante familiar, pois ele já tinha conhecido alguém anos atrás que tinha aquela fisionomia. Vocês vão ver mais para frente de onde ele conhece ela. Mais tarde da noite, ela fica pensando sobre o dia em que ele ligou para ela, convidando-a para jogar videogame. Na época, eles eram bastante amigos, mas ela estava com vergonha dos seus coleguinhas da escola. Eles se divertiam bastante naquela época jogando videogame, e eles eram verdadeiros amigos. Ela costumava ser melhor do que ele no videogame, mas ainda assim eles se davam muito bem. Porém, os coleguinhas começaram a dizer que eles eram namorados, e quando ela soube dessa fofoca, ela decidiu não andar mais com ele, e por isso havia desligado o telefone na cara do pobre Michael. No outro dia na escola, ela acabou ignorando ele novamente, e a única coisa que o Michael queria era ficar junto da sua amada. Confesso que nessa hora eu senti bastante pena dele, que mancada que ela deu. Ela também se arrepende bastante daquilo que ela fez, e ela disse que se pudesse voltar no tempo, ela faria totalmente diferente, e aquilo foi só uma rebeldia de adolescente. Nesse momento, ela percebe que as únicas mensagens que ela havia trocado com o seu marido foram com respeito ao casamento, e isso era bastante estranho, porque eles eram casados, e não tinham nenhum bingo de intimidade. Enquanto ela estava se lamentando no quarto, a alguns metros de distância dali, o nosso Michael havia enviado uma mensagem para ela. Era uma foto com a marmita para que ela pudesse almoçar na manhã seguinte, com a mistura preferida dela, que era pés de galinha. Ela vai até o quarto dele sem bater na porta, e ele a repreende, dizendo que ela tinha feito uma regra onde dizia que não podia entrar no quarto sem permissão. Ela finge que está batendo na porta, e acaba entrando. Ela fala que tinha algo para reclamar com ele, e de acordo com o contrato, sempre que houvesse uma reclamação, eles deveriam conversar imediatamente. A reclamação que a Gina tinha para fazer era sobre a falta de bebida, e ela tinha trazido uma cerveja bem gelada. Ela diz que isso combina muito bem com um pé de galinha que estava na marmita, e ele sabia que essa era a comida preferida dela, porque ele tinha prestado atenção no que ela tinha dito dias atrás. Ele fica um pouco desanimado, dizendo que é outra reclamação sobre comida. Mas na verdade, a Gina só queria ter mais tempo ali para conversar com o seu esposo, e fala que eles não conversaram a fundo até hoje sobre assunto nenhum. Por isso, ela trouxe uma bebida para que eles pudessem beber e conversar, e se soltarem um pouco mais. Como o nosso prota era um rato de academia, ele não tomava bebidas alcoólicas, já que podia fazer mal e perder músculos. Isso acabava atrapalhando a sua rotina de treino, ele fica dizendo, e por isso ele não ia beber. E até faz uma pose engraçada aí para mostrar os seus bíceps. Ai meu Deus, às vezes eu esqueço que você é bitolado com esse tipo de coisa. Como um dos itens do contrato dizia que não podia forçar ninguém a nada, ela acaba não insistindo. Porém, ele acaba trazendo ali seus vegetais da sua dieta para que pudesse comer junto dela, e ela acaba até ficando um pouco feliz. Porém, não tinha nada em específico que ela gostaria de conversar com ele, e a sua estratégia era beber bastante para ver se desenrolava algum assunto. Depois de duas horas, ela já estava bastante alterada, e começa a fazer umas piadinhas sem graça a todo momento. Ela se lembra da época que eles jogavam videogame o dia inteiro, e eles se davam muito bem e eram melhores amigos. E enquanto ela conversava e lembrava dessas histórias, ela acaba dormindo. O nosso herói fica com um pouco de vergonha de ter que acordá-la, então ele acaba colocando um despertador ali no seu celular para poder acordar a garota. Assim que ela acorda, ela acaba roubando os óculos do Michael, e fica tentando fugir com eles, dizendo que ele precisa pegar na marra. Ele não estava muito afim de brincadeirinhas, e ela fica provocando ele, dizendo que ele fica engraçado usando esses óculos ridículos. Nesse instante, o Michael acaba apelando e bate a mão bem forte na parede. As bochechas da Gina ficam vermelhas, já que essa posição de intimidação era bastante comum lá na Ásia, e eles até acham isso um pouco romântico. Ver ele sem óculos era bastante diferente. Você poderia, por gentileza, devolver os meus óculos? Isso acaba deixando a Gina bastante constrangida, e ela coloca os óculos de volta no rosto dele imediatamente. Uma simples atitude dessa fez com que ela ficasse louquinha, e se o nosso herói quisesse, agora era a hora do vapit-vupti. Porém, a Gina sai correndo de volta para o seu quarto e acaba se trancando lá. O coração dela parecia que ia sair pela boca, e ela fica morrendo de vergonha. No dia seguinte, o nosso herói estava agindo como se nada tivesse acontecido, e a Gina ainda estava bastante constrangida. O Michael pergunta por que ela está assim desde ontem, e ela fala que não foi nada. Sai dessa, Gina, que nada o quê? Olha só o que você fez ontem à noite, que vergonha! Ela lembra o papel de palhaça que ela acabou fazendo na noite anterior, e fica muito envergonhada. Então ela decide que vai agir normalmente para que isso não seja tão vergonhoso, e vai se desculpar para mostrar que ela está arrependida. Michael, você poderia me... 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 devido ao constrangimento. Porém, aquilo foi ainda pior, e ela estava parecendo uma criancinha. Até mesmo a rata percebe que aquilo foi ridículo. Até parecia que seu mundo ia desmoronar. Mais tarde no trabalho, o Michael, ele conta isso para o Juca. Esse amigo fica pensando se por acaso ele está tentando se exibir com a nova esposa. E a Duda, ela aparece, e ainda está com raiva do Michael, e ele não entende muito bem por que ela está assim. Depois de contar com mais detalhes para o seu amigo que aconteceu de manhã com a sua esposa, ele sugere que talvez seja uma brincadeirinha, e que seja somente uma forma dela dizer que o ama. O Juca era o cara mais popular do escritório, e ele se passava por um professor romântico, e dizia que sempre tinha soluções para problemas de relacionamento. Por isso, o Michael devia imitá-la e agir da mesma forma que ela agiu. À noite, depois do trabalho, ele acaba encontrando a sua esposa e esperando por ele na porta. Ele se lembra das dicas do Juca, onde dizia que ele precisava ser bastante simpático e retribuir os gestos de carinho. Por isso, nosso herói acaba imitando um gatinho, assim como ela fez de manhã cedo. A pobre da Gina quase morre de vergonha, e era como se ela tivesse sido atingida por um golpe poderoso em um campo de batalha. E assim, ela tinha morrido de constrangimento. Ele pergunta se ela está bem, e se por acaso não gostou do que ele fez. O Michael revela que só fez isso porque o seu amigo Juca tinha dito que ele deveria retribuir os gestos carinhosos. E a Gina começa a puxar os cabelos dele, perguntando por que ele foi dizer isso para outras pessoas. Por fim, uma nova cláusula foi adicionada no contrato, onde eles não poderiam falar sobre coisas pessoais com outras pessoas. No outro dia no trabalho, a Eduarda sugere fazer uma festa de boas-vindas aos recém-casados. Isso era bastante comum quando alguém se casava. Eles costumavam chamar para sua casa seus amigos a fim de recebê-los bem. O Michael sugere essa festa para a Gina e ela não parecia muito animada. Ele também não queria fazer essa reunião com seus amigos em sua casa, porém ele não queria recusar e dizer para seus amigos que ele não estava afim e a sua estratégia era desestimular a sua esposa. Para sua surpresa, a Gina acaba concordando em fazer a festa e mesmo que ele insista bastante para ela pensar bem, ela já havia tomado a decisão. No outro dia, quando ele estava indo para o serviço, ele pede para ela pensar novamente, pois aquilo não parecia ser uma boa ideia. Mas a Gina já havia tomado a decisão e iria fazer essa festa de boas-vindas para os seus amigos do trabalho. Era uma forma dela se vingar do Michael, já que ele havia contado aquilo para os outros e feito ela passar vergonha. Ela pergunta por que ele não quer fazer isso e ele diz que não é nada disso, ele só não queria causar inconveniências a ela. Eles se despedem e quando ele está indo embora, ele faz novamente aquela cara do outro dia e dá um sorriso, deixando a Gina bastante confusa sem entender nada. Ele estava feliz por saber que tinha uma mulher lhe esperando e mesmo que ele agisse de uma forma estranha, ele gostava bastante dela, já que era o amor da sua infância. A Gina fica se perguntando como que ele deve falar para as outras pessoas sobre ela e ao imaginar que ele a chama de esposa, a Gina fica toda constrangida. Ela vai logo ao mercado bem cedo para comprar os ingredientes para fazer a janta, pois os amigos do nosso herói ia chegar por volta das sete e meia da noite. Ela prepara tudo e eles finalmente chegam no horário marcado, todos juntos. Ela dá as boas-vindas aos amigos do Michael e cochicha no ouvido dele que ele deve tratá-la bem na frente dos outros. Ela havia preparado um banquete e todos ali ficam elogiando a comida dela por parecer bastante apetitosa. Eles tentam ao máximo parecer um casal normal na frente dos outros e a Eduarda junto do Juca haviam preparado um esquema para descobrir se eles eram realmente um casal de verdade e por fim eles iriam começar um jogo de perguntas e respostas. O Juca era conhecido por ser bom de lábia e de conhecer bem os seus amigos, por isso ele ficou designado para conduzir esse jogo. Ele ia fazer algumas perguntas para a Gina e para o Michael e se por acaso eles não quiserem responder eles teriam que tomar um copo de cerveja. A Gina estava bastante alterada e já começa a achar graça de tudo dizendo que essa brincadeira parece muito legal. O Michael tenta cochichar ali para ela dizendo que essa brincadeira pode não ser muito boa para eles mas ela não quer saber de nada ela só quer participar e se divertir. O Juca havia reunido algumas perguntas e pedidos dos colegas da empresa e a primeira era da Eduarda dizendo que o casal deveria se beijar. O cara recusa a ler esse pedido e fica olhando para sua amiga se perguntando se era aquilo mesmo que ela queria. Se ele fizesse esse pedido seria bastante descarado a intenção deles e a Gina fica toda animada pedindo para ele ler logo a primeira missão do jogo. Mal sabia ela coitada que estava entrando numa enrascada. O Juca age com bom senso e decide pular esse pedido já que ele não queria ver seu amigo constrangido. O Michael cochicha ali para a Gina perguntando se ela está bem. Ele havia notado que a atmosfera estava bastante estranha e que poderiam surgir perguntas e questões pessoais e de acordo com o contrato eles não poderiam falar nada que fosse pessoal. A Gina diz que como eles estão casados eles precisavam parecer um casal normal na frente dos outros então ela decide fazer uma mudança naquela regra e a partir de agora eles poderiam ser moderadamente flexíveis com respeito a questões pessoais na frente dos outros. Com isso o Juca faz a primeira pergunta nossa essa daqui parece ser bastante pessoal hein bem sobre o pedido de casamento poderia compartilhar com a gente os detalhes sobre quando onde e como aconteceu isso acaba deixando eles bastante envergonhados e o Juca começa a fazer uma contagem regressiva como não tinha uma forma de contar isso sem parecer vergonhoso a Gina decide que vai pagar a punição e beber o copo de cerveja porém o Marco ele já vai logo dizendo que eles estavam numa praça e ele estava comendo frango e por fim acabou encontrando ela aquilo era vergonhoso demais e nada romântico e por isso ela decide beber ali a cerveja pra entender que ele estava mentindo o Juca diz que eles são muito apaixonados e que um estava salvando o outro mas a próxima pergunta era ainda mais tensa a próxima pergunta é quando e onde vocês deram seu primeiro beijo não vale mentir hein vamos lá contagem regressiva a Gina fica ainda mais tensa pois eles não tinham dado o primeiro beijo ainda assim que se casaram o cerimonialista disse que eles poderiam se beijar e eles só fingiram na frente dos outros pois ela falou que se ele fizesse isso ela iria matá-lo a Gina ela já estava se preparando para beber o próximo copo e o Michael fala que o primeiro beijo deles foi quando eles tinham 5 anos de idade lá na creche todos ali se preparam para ver essa fofoca pois era bastante inusitada e eu só me lembro daquele meme lá do Michael Jackson comendo a pipoca só assistindo a treta rolar a pequena Gina tinha o apelido de fantasma beijoqueiro já que ela beijava todas as tias da creche e também os coleguinhas e foi nessa época que eles deram o primeiro beijo entre aspas a Gina começa a entortar os braços do nosso herói dizendo que ele é um fanfarrão e que esse beijo não contaria pois foi há muito tempo atrás aquela festa havia sido bastante divertida e todos já estavam se despedindo para ir embora a Gina fica chamando a atenção do Michael e lá no fundo a Eduarda observa tudo aquilo ela percebeu que tinha algo bastante errado e dentro do carro junto do Juca eles conversam sobre a festa de hoje realmente havia sido bastante estranha a relação dos dois e provavelmente eles não eram um casal de verdade com isso o Juca pergunta para sua gerente se ele deveria investigar um pouco mais porém a Eduarda ela falou para ele esquecer desse assunto e deixar para lá ele fica assustado perguntando o porquê dela esquecer tudo isso já que ela não estava aceitando de forma alguma e agora do nada simplesmente decidiu deixar para lá ela percebeu que mesmo que aquele casamento possa não ser de verdade o Michael parecia bastante feliz e ela não queria atrapalhar o relacionamento dos dois de uma forma bastante fofa ela falou para o seu amigo Juca esquecer essa história já que ela estava satisfeita com a resposta o nosso garotão aí ele acaba mudando de faixa e retornando para o centro da cidade e ela fica perguntando por que ele está fazendo isso o Juca diz que como ele ficou organizando aquele jogo ele não conseguiu beber bastante e pergunta ali para a Duda se ela teria um tempo para passar com ele e beber um pouco mais e poderem conversar ela dá um sorriso e acaba aceitando porém na manhã seguinte eles acordam um do lado do outro e percebemos aí que o Juca havia realizado seu sonho mas aquilo não foi da forma que ele imaginava naquela manhã bem cedo na casa do Michael eles estavam tendo uma reunião para refletir sobre as respostas que ele deu na noite passada agora você entende o que você fez de errado né dizer que a gente teve o nosso primeiro beijo no jardim de infância quando tínhamos 5 anos de idade na frente das pessoas é uma situação embaraçosa é exatamente é isso mesmo e o que mais de errado que você fez dizer que você me pediu em casamento enquanto eu estava comendo frango em uma praça também é uma situação embaraçosa exatamente isso parece que você entendeu tudo perfeitamente né mas por que porque obviamente isso não faz sentido algum se uma pessoa perspicaz estivesse lá com certeza eles teriam percebido que o nosso casamento não é de verdade nessa hora ela se lembra que ele é um completo sem noção ela lembrou que ele estava comprando as roupas ali sete conjuntos iguais só porque ela havia dito que tinha ficado legal fora aquelas dietas malucas dele então logicamente o Michael não era um cara normal e ela deveria ser razoável quanto a isso ela fala que a partir de agora está proibido de falar para outras pessoas que o primeiro beijo deles foi no jardim de infância e se as pessoas perguntarem é para dizer que foi numa época diferente ele pergunta o que deveria falar já que ele estava confuso e com medo de dizer algo inapropriado novamente ela fica pensando sobre isso e percebe que realmente é estranho eles não terem dado o primeiro beijo ainda isso acontece porque o casamento deles era de mentira e ela começa a ficar nervosa porque não tinha imaginado que isso seria um problema que eles teriam que enfrentar nesse instante a sua mãe acaba ligando por vídeo dizendo que estão indo para o cinema assistir um filme havia lançado o filme de super herói chamado o homem espaguete sem caminho esse era um herói que ela gostava bastante e como ela estava um pouco desatualizada ela não sabia que esse filme havia estreado hoje ela acaba chamando o Michael para poder assistir esse filme junto dela e ela não sabia se ele também era fã desse herói e com isso eles decidem imediatamente ir assistir ao filme para que não pudessem pegar nenhum tipo de spoiler assim que eles chegam lá ela pede um pote bem grande de pipoca com lula grelhada na manteiga ele fica encarando a Gina e ela pergunta se ele não era fã do homem espaguete ele diz que gosta bastante e estava ansioso para poder assistir esse filme porém essa ida até o cinema era como se fosse um encontro e por isso ele estava um pouco envergonhado as pessoas em volta ficam dizendo para eles fazerem silêncio porque o filme já tinha começado e mesmo sendo tosco eu tenho certeza que esse filme do homem espaguete é muito melhor do que todos os filmes da Marvel a Gina fica emocionada com as cenas do filme e os dois eles acabam tocando a mão do outro quando vão pegar a pipoca e ela fica morrendo de vergonha quando termina o filme ela chora muito porque o final era bastante emocionante como uma verdadeira otaku ela assiste o filme observando a pessoa do lado para ver se ela também estava gostando eu tenho que admitir que eu também faço isso e o Marco ele também era um otaku e ele era fã do homem espaguete por mais de 20 anos e ele chora bastante com aquele final outra característica dos otakus é se sentir bem quando outra pessoa aproveita o filme e por isso ela estava bastante empolgada já que ambos acharam o filme muito bom e estavam ansiosos por uma continuação enquanto descia uma escada rolante um homem acaba esbarrando na coitada e quando ela estava prestes a cair o Marco se vira para poder segurá-la e nesse momento eles dão o primeiro beijo aquilo era vergonhoso demais e ela fica paralisada como uma estátua eu acho que aquele primeiro beijo no jardim de infância foi menos constrangedor do que esse beijo aqui uma criancinha acaba vendo aquela cena e a mãe tampa o seu rosto dizendo que ele não deve olhar para essas pessoas assustadoras a Gina dá um pulo para trás e o nosso prota fica bastante sem graça segurando ela no colo ela tinha aquela estranha mania de sempre fugir quando as coisas ficavam embaraçosas e acaba se virando dizendo que ela havia cancelado aquele beijo existe aquela regra dos 3 segundos nós podemos cancelar qualquer coisa que acontece dentro de 3 segundos por isso eu estou cancelando o que acabou de acontecer bem é como quando uma comida cai no chão e podemos pegar de volta e comer dentro de 3 segundos sabe mesmo que a lógica fosse meio estranha às vezes a desculpa valia e ela fica dizendo isso e depois sai correndo para fugir do constrangimento ela senta em uma praça e começa a dizer que estragou tudo e para piorar a situação essa historinha de cancelar depois de 3 segundos era a maior baboseira e ela estava parecendo uma criancinha falando isso nesse instante ele chega e pergunta se ela não vai parar de fumar e começa a arrastar ela dizendo que precisam tirar esse cheiro de cigarro já que era muito ruim ela pergunta se ele não está constrangido pelo que acabou de acontecer já que o lábio deles haviam se tocado Gina você cancelou lembra? já que você falou daquela regra dos 3 segundos então a gente está fingindo que nada aconteceu não é verdade? logo em seguida ele pergunta o que ela vai querer de jantar e eles acabam comprando um lanche que é um pouco saudável como verdadeiro maromba ele só come pão frango e salada e acaba bebendo uma água com gás ela fica olhando com uma cara bastante estranha e ele pergunta o que há com ela a Gina não consegue deixar de pensar naquele beijo e fica bastante constrangida toda hora que ela pensa nisso ela já tinha mais de 30 anos e estava agindo como uma adolescente bobinha além do mais ela não devia ficar agindo assim já que eles são casados e isso era natural de acontecer ele também estava incomodado e disse que tem algo importante para dizer para ela bem quando os nossos lábios se tocaram durou muito mais do que 3 segundos se eu me lembro bem durou por volta de 5 segundos mais ou menos mas definitivamente eu tenho certeza que não durou só 3 segundos é... o que eu estou tentando dizer é que talvez seja melhor a gente fazer desse o nosso primeiro beijo oficial o que você acha? eles haviam falado isso naquela manhã e parando para pensar não parecia ser tão ruim assim porém a Gina ela acaba dando um tapa nas suas costas e acaba fugindo para a casa da sua irmã que morava um pouco perto dali ela sempre tinha essa mania de fugir quando a situação ficava estranha e ela acabou indo parar na casa da sua irmã mais nova na Coreia é bastante estranho você aparecer na casa de alguém sem ser convidado ou sem pelo menos avisar que você tem ido para lá e por isso a irmã dela estava se recusando a deixá-la entrar a Gina então dá uma desculpinha dizendo que comprou um presente para ela e passou ali para entregar mas a garota ela já havia entendido o que estava acontecendo ela sabia que a sua irmã tinha a mania de sempre fugir quando as coisas davam errado e acaba chamando ela para entrar perguntando o que aconteceu a Gina fica dizendo que não tem nada de errado e que só veio visitar a sua querida irmã e se ela quisesse ir para algum restaurante lá com seu marido como era final de semana à noite ela poderia ir e deixar ela cuidar das crianças a garota pergunta novamente o que aconteceu e se era algo envolvendo o seu cunhado e a Gina ela até engasga ele com o chá que ela estava tomando eu sei muito bem que você tem esse mau hábito você sempre se esconde quando alguma coisa ruim acontece tá na cara que você tá brava com o meu cunhado e acabou fugindo para minha casa a Gina disse que isso não é verdade que só estava ali porque estava com saudade dos seus sobrinhos e com isso a irmã dela fica fingindo que acreditou nessa baboseira e disse que é o momento perfeito para ela e seu marido distraírem um pouco a cabeça eles acabam deixando as crianças ali com a sua irmã e dizem que vão passear um pouco para esfriar a cabeça e como a Gina estava dizendo essas mentiras ela não esperava que a sua irmã fosse realmente aproveitar assim dela deixando ela cuidar das crianças no sábado à noite duas horas depois eles estavam todos rabiscados de canetinha e passaram bastante tempo brincando até que uma hora a campanha toca e ela se pergunta quem que era que estava ali a essas horas para sua surpresa era o Michael e ele estava segurando um pote de sorvete devido ao constrangimento ela fecha a porta na cara dele e com isso ele continua batendo na porta a sua sobrinha pergunta quem que estava lá fora e a Gina disse que era o bicho papão porém a garotinha era bastante esperta e acaba dizendo que aquele é o seu tio e que a sua mãe mandou uma foto dizendo que quando esse cara chegasse era para ela abrir a porta com isso a Gina acaba abrindo e eles tomam sorvete ela pergunta como que o Michael descobriu que ela estava na casa da sua irmã e ele responde que foi a sua cunhada que ligou dizendo para ele vir imediatamente buscar ela a Gina fica dizendo que ele é um estúpido e que não tem noção das coisas porém ele disse que de acordo com um contrato eles deveriam priorizar a conversa se existisse algo com que reclamar como ela estava brava ela precisava conversar sobre o assunto e com isso ele perguntou por que ela estava assim ela estava bastante constrangida porque havia dado o primeiro beijo e foi bastante vergonhoso e também porque ele cancelou o seu cancelamento aquele cancelamento lá do beijo dizendo que havia passado mais de 3 segundos e para piorar as coisas ele ainda sugeriu que aquele fosse o primeiro beijo oficial deles ela sente que ele agiu de uma forma insensível e não ligou para os seus sentimentos e nesse instante a sua sobrinha chega ali com um pote de sorvete dizendo que ela parece um pouco brava e comer doce sempre fazia melhorar o humor a menininha também oferece sorvete para o Michael porém isso iria estragar a sua dieta e ele acaba recusando mais tarde quando a sua irmã e seu cunhado chegam eles se despedem e acabam voltando para casa ela até tinha levado uma mala galera eu nem tinha notado isso a Gina até disse que se ela soubesse que teria passado esse constrangimento ainda maior ela teria simplesmente só se trancado no quarto já que a vergonha seria menor o Michael ele acaba pedindo desculpas e disse que ele deveria ter pedido isso antes ele ficou pensando bastante sobre o assunto e chegou a conclusão que ele deveria se desculpar pois ele foi bastante insensível com o que aconteceu lá no cinema ela pergunta para ele se ele acha que é por causa disso que ela estava brava e o Michael fica mais confuso sem entender nada o nosso herói se lembra que quando eles eram crianças e sempre brigavam ela fazia ele se desculpar e ainda por cima dava uma punição para ele da mesma forma ela faz isso depois de adulta dizendo que ele precisa ser punido e estava na hora dele levar um peteleco na testa ele recusa a tomar esse golpe dizendo que dói bastante e ela pergunta se ele prefere levar um soco ao invés de levar um peteleco na testa e ele acaba ficando com um peteleco mesmo imagina se fosse o contrário se fosse ele que tivesse que dessa punição provavelmente ela ia sair voando para longe com o peteleco dele ele acaba levantando o cabelo e ela diz que vai responder o porquê ficou tão brava na verdade ela não queria que o primeiro beijo deles fosse um acidente então por isso ela iria dar um beijo de verdade já que um beijo acidental não era nada romântico é galera depois de 398 mil capítulos finalmente vamos chegar no momento tão aguardado do beijo do casal ela segura suas bochechas e prepara os lábios de uma forma sedutora para que o beijo seja o mais romântico possível eu nem acredito que eu passei 14 horas seguidas lendo esse quadrinho aqui para chegar nesse momento tão aguardado porém galera o beijo que ela acaba dando é um beijo na sua testa eu confesso que nessa hora que eu quase taquei meu tablet no chão bom Michael esse é o nosso primeiro beijo ela disse como se fosse algo incrível e o coitado do bocó ali fica todo apaixonado na segunda-feira no serviço o Michael fala para o Juca que a informação que ele deu sobre o primeiro beijo estava errado e era mentira ele não tinha dado o primeiro beijo lá na creche e por isso a sua esposa acabou ficando brava e o primeiro beijo deles na verdade foi na frente da casa do seu cunhado e o Juca pergunta se a sua esposa ficou brava por ele ter falado errado e o Michael diz que foi isso mesmo agora ele não sabia como resolver o problema ele não sabia como fazer as pazes ali com a sua esposa o Juca ele até fica bravo dizendo que essa é uma briguinha muito trivial e que não poderia levar isso a sério o nosso prota percebe que o seu amigo está bastante tenso e pergunta se aconteceu alguma coisa com ele depois da festa na verdade ele tinha saído com a sua chefe a Eduarda mas ele não podia dizer isso para ninguém ele não conseguia parar de pensar nela por um instante sequer e nesse momento ela acaba aparecendo ali para comprar um refrigerante e o clima entre eles fica bastante tenso ela até sai correndo de vergonha e o Michael não sabe muito bem o porquê do clima estar tão pesado assim vamos deixar o casal Michael e Gina um pouco de lado e vamos focar um pouco mais no melhor amigo do nosso herói o nome dele é Júlio mas o seu apelido é Juca ele tem 29 anos e é conhecido por ser um professor de estudos de romance ele é daquele tipo de cara que todo mundo gosta no escritório já que ele ajuda todo mundo e sempre fazia piadas engraçadas porém tudo isso era uma mentira e na verdade ele era muito introvertido e tímido e ele precisava se esforçar bastante para ser legal e poder fazer essas piadinhas que o pessoal gostava ele era caçula de três irmãs mais velhas e por isso ele sabia lidar razoavelmente bem com as garotas já que ele sempre conviveu cercado por elas com isso desde pequeno ele ficou conhecido por dar bons conselhos amorosos e acabou formando mais de 20 casais porém quando o assunto era se ajudar ele era muito ruim nisso pois ele não tinha namorado alguma e já estava beirando os 30 anos de idade até que finalmente ele conseguiu sair com a sua chefe da qual ele sempre foi apaixonado mas desde então ele não conseguia parar de pensar nela e já fazia dois dias que ele não tirava a dúvida da sua cabeça naquele dia em questão ela pediu desculpas a ele e acabou indo embora da sua casa de forma bastante inesperada eles já se conheceram na época de faculdade e ela é 4 anos mais velha do que ele ela já estava se formando e por isso ela era líder do clube na faculdade e nesse momento eles acabaram se tornando grandes amigos 4 anos de diferença não significava muita coisa e depois que ele saiu da faculdade ele acabou arrumando um emprego nessa mesma empresa que ela e por fim eles acabaram se aproximando ainda mais entretanto depois do que aconteceu eles estavam bastante envergonhados e não conseguiam sequer olhar para a cara um do outro ela também não sabia onde enfiava a cara e ficava toda envergonhada na frente dele o Juca ele estava reunindo coragem para poder se declarar para sua chefe e acaba chamando a Eduarda no meio do corredor um silêncio bastante constrangedor se instaura no local e ele acaba não tendo coragem de se declarar e muito menos de dizer nada determinado a não parecer um covarde ele reúne forças novamente para tentar se declarar mas de novo ele se mostra um completo covarde mais tarde ele estava deitado na sua mesa de trabalho se perguntando o que ele deveria fazer com respeito a isso tudo meu Deus teria sido melhor se eu tivesse ficado calado e não feito nada eu só passei vergonha ela deve estar achando que eu sou um tapado mesmo nesse instante o Michael ele aparece e pergunta para o seu amigo o porquê que ele está tão cabisbaixo e acaba trazendo uma barrinha de cereal para ele o Michael ele geralmente era bastante lerdo mas quando o assunto era perceber esse tipo de coisa ele era bastante perspicaz o Juco ele se lembra que o Michael é um homem casado e portanto ele deve ter noções de como se declarar para uma mulher ele pergunta se em algum momento o nosso Prota e a sua esposa já ficaram constrangidos um com o outro e se ele tinha algum segredo para aliviar esse constrangimento nesse instante o Michael se lembra que eles deviam manter em segredo tudo o que acontecia entre eles porém certa flexibilidade no relacionamento era permitida e por isso ele decide contar o que eles fazem bom esses dias a gente teve uma briga e foi bastante constrangedora e para aliviar a tensão a minha esposa me deu um beijo isso não ajudava o Juca em nada e ele percebe que está num mato sem cachorro no final do expediente ele anda pelas ruas tentando decidir o que ele vai fazer ele até liga para sua irmã que acaba tirando o sarro dele dizendo que é raro ele ligar e provavelmente ele está precisando de alguma coisa o Juca diz que um amigo seu precisa de conselhos amorosos e como a sua irmã é uma escritora de romances ela deve saber como lidar com isso ah o seu amigo quer saber sobre conselhos amorosos por acaso esse seu amigo se chama Júlio ela já havia notado que o seu irmãozinho estava precisando de conselhos e o Juca acaba desligando na cara dela era bastante constrangedor falar isso com outras pessoas e nesse instante ele acaba encontrando a Gina saindo de uma confeitaria vocês se lembram que ele tinha reconhecido o rosto dela quando estava espionando lá junto da Eduarda bom isso acontece porque ele a conhecia da época de escola o Juca reconhece muito bem e pergunta se ela é a pé quente de galinha e a Gina fica chocada por ouvir esse apelido vocês vão ver agora qual que é a profissão da nossa heroína eu disse pra vocês que era bastante inusitado ele a chama pelo pseudomino de pé quente de galinha e ela fica toda constrangida do não entender que não era ela ele diz que ele é o Júlio o irmão da Ieona e pergunta se por acaso a Gina não se lembra dele nesse instante a Gina ela se lembra do garoto mas ela fica disfarçando ali dizendo que não sabe do que ele está falando e até tenta fugir de fininho pra confirmar ele pergunta se ela não é a escritora que escreveu está quente porque é verão e era um livro que até fez bastante sucesso o pseudônimo que ela usava era bastante engraçado e ela não sabia que esse nome seria publicado no seu livro e ele comenta que até tem um autógrafo dela durante a faculdade a nossa heroína ficou de saco cheio com as diversas fofocas lá dos alunos e ela sentia que não estava se adaptando muito bem ao curso que estava fazendo ela não tinha nada pra fazer naquela época e só ficava lendo romances chatos a amiga dela que é a Ieona a irmã do Juca ela já escrevia nessa época e fica lá entregando seus manuscritos pra que a Gina pudesse ler por fim a nossa heroína ela também gostou e começou a escrever por causa do incentivo ali da sua amiga e ela até se emocionava com as suas próprias histórias e as histórias da Ieona também eram muito boas por fim depois de escrever bastante elas decidiram enviar pra alguma editora o seu livro até acabou ganhando um concurso e tudo isso aconteceu de uma forma bastante inesperada e da noite pro dia ela se tornou uma escritora razoavelmente famosa a Ieona também estreou seu livro logo em seguida e assim as duas viraram grandes escritoras por fim o pseudônimo que ela utilizava apareceu bem abaixo da sua foto e aquilo foi bastante vergonhoso se ela soubesse que a sua foto seria utilizada junto do seu pseudônimo ela teria escolhido algo mais bonito por assim dizer ela acabou escolhendo esse nome pé quente de galinha porque era a comida preferida dela e ela comia bastante enquanto escrevia o seu livro e depois de ter dado uma breve introdução sobre a carreira da Gina a gente volta ao presente quando ela está conversando com o Juca ele queria saber se ela podia dar alguns conselhos amorosos para o seu amigo mas na verdade ela sabia que esses conselhos eram para ele mesmo o Juca fala que o seu amigo estava saindo com uma garota mas agora eles estão um pouco embaraçados e não sabia muito bem como agir um com o outro e ele queria saber se a Gina tinha algum conselho para dar para esse amigo dele ela pergunta se ele tem algum problema ou se ele está ali somente para que alguém pudesse dar um empurrãozinho nele isso faz com que o Juca fique pensando bastante no assunto e até dar uma risada tentando disfarçar dizendo que esse conselho não era para ele bom se essa pessoa não tem o menor interesse em você então não tem necessidade de você ficar pensando tão profundamente nisso ela já fala essas palavras logo de cara e quando vai embora o Juca fica pensando nas palavras da Gina a sua irmã também era bastante sincera e ele acha que isso é um problema das escritoras de romance então ele decide que vai ligar para a Duda a garota já estava deitada assistindo série quando ouve o seu celular tocar ela percebe que era o Juca e fica toda nervosa sem saber como reagir ela atende e ele fala que precisa conversar algo bastante importante com ela e a Eduarda já fica imaginando que ele está bêbado já que ele está tendo uma atitude tão corajosa assim porém ele disse que está normal e que precisa fazer isso urgentemente e acabou ligando para ela só para ouvir a sua voz o Juca era o último romântico da terra e isso acaba fazendo com que a Eduarda fique com as bochechas coradas ele pergunta se pode vê-la nesse instante e ela disse que isso era bastante repentino e pergunta se eles não podem conversar amanhã já que vai demorar bastante para ele chegar até o seu apartamento ele fala que isso não é um problema pois ele já está lá do lado de fora e a conversa não iria demorar muito tempo ia ser no máximo uns 20 minutinhos ela queria recusar de qualquer forma porque ela estava bastante envergonhada e ela já até tinha tirado a maquiagem e colocado uma roupa de dormir e por isso ela estava com receio de descer até lá embaixo mas por ter insistido bastante ela disse para ele aguardar por 30 minutos e que só ia terminar de se ajeitar e já ia descer até lá embaixo o Juca ele fica bastante ansioso esperando ela e estava bastante frio lá embaixo enquanto ele esperava lá fora no frio ele se lembra de uma frase que ele leu num romance a frase dizia se você vier às 4 horas da tarde eu estarei feliz desde as 3 da tarde quando ele era jovem ele ficava se perguntando o que aquilo significava e no momento que ele viu Eduarda chegando lá e dizendo seu nome ele entendeu perfeitamente o significado daquele texto as bochechas coradas da Eduarda refletiam a luz da lua e aquele olhar de desconfiança despertava nele um sentimento nunca antes visto quando chegar a hora seu coração vai explodir então mantenha o foco era isso que aquela frase significava e ele entendeu que o que ele sentia por ela era algo inexplicável ele pergunta se não seria melhor eles procurarem um lugar para sentar e acabam indo até um parquinho que estava ali perto porém os dois ficam bastante sem graças e não sabem o que dizer um para o outro ela pergunta se não seria bom eles irem até uma cafeteria mas ele disse que o que ele precisava falar com ela era algo bastante particular e por isso não podia ter ninguém em volta mas após dizer isso um silêncio constrangedor se instaura ali no local e eles ficam mais sem graça ainda quando a Eduarda pergunta o que ele gostaria de falar com ela o Juca acaba disfarçando ele disse que tinha trazido alguns bolinhos para ela comer e era isso um negócio importante que ele tinha para entregar ela começa a disfarçar fingindo que acredita nessa desculpinha e agradece por ele ter trazido esse lanchinho para ela ele fica se martirizando dizendo que ele é um covarde e que não está tendo coragem de se declarar após alguns segundos de constrangimento a garota se levanta agradecendo por ele ter trazido esses bolinhos e diz que vai comer lá dentro da sua casa ele não poderia deixar ela ir embora pois essa poderia ser a última oportunidade dele dizer as coisas que ele sente então ele acaba puxando ali a roupa dela ele diz que como eles já estão no parquinho eles deveriam brincar um pouco mais e fica empurrando ela num balanço após respirar bastante ele adquire coragens necessárias e diz que o que aconteceu naquele dia não pode ser ficado para trás ele diz que aquilo é algo que ele não pode fingir que não aconteceu e a garota fica sorrindo ali meio sem graça sem entender onde ele quer chegar com isso ela diz que como eles não podem fingir que aquilo não aconteceu o que diabos então eles deveriam fazer o Juca revela que ele não tira aquele dia da sua cabeça e se por acaso ela quisesse que ele esquecesse daquilo ele precisaria da ajuda dela essa frase acabou ficando estranha e ela fica brava com ele então ele revela que ele já fez de tudo para poder esquecer dessa garota ele fala que não consegue tirar ela da cabeça ele já havia comido bastante porque ele leu que quando come alguma coisa você acaba esquecendo dos seus problemas ele também tentou praticar meditação e tentou ler livros para poder esquecer dela mas nada disso adiantava ele não conseguia tirar a duda da sua cabeça e tudo isso por causa de um motivo e ele acabou descobrindo que motivo era esse ele disse que aquela foi a sua primeira vez naquela situação e por isso foi bastante marcante e ainda por cima foi com alguém especial ela disse que ele é um mentiroso e que aquilo não foi a primeira vez nenhuma já que ele é bastante galanteador e ele acaba coçando a cabeça dizendo que ele é uma fraude que na verdade ele é bastante tímido e introvertido e esse papel que ele faz de todo engraçadinho é algo que ele tem que se esforçar bastante para fazer ele se ajoelha e diz que resumindo tudo ele não pode tirar ela de sua cabeça e se ela realmente desejar que ele a esqueça ela deveria dizer isso agora ele dá um ultimato na duda deixando ela bastante chocada ela também parecia gostar bastante dele mas ela fica um pouco envergonhada e não consegue dizer logo de cara com isso ela acaba revelando que também não conseguiu esquecer daquele dia e que foi bastante marcante para ela ela até tentou esquecer e tudo mais porém ela ficava pensando naquilo todo instante e na verdade ela não gostaria que nem ela e muito menos ele esquecesse daquele momento isso faz o Juca ficar com as bochechas coradas e ele até fica com uma esperança ali de que ela realmente gostasse dele e ela diz que por causa do que eles passaram eles precisam resolver de uma certa forma porém a cena acaba cortando e a gente não consegue saber o que ela ia falar para ele a cena volta para o Michael junto da Gina e ela estava comendo uns docinhos ele olha com um sinal ali de que não está aprovando isso e pergunta se por acaso ela engordou na última semana algo que você jamais deve dizer para uma mulher e assim nós finalizamos a primeira parte desse mãoá se você quer ver a continuação e saber o que aconteceu entre o Juca e a Eduarda comenta aí para a gente parte 2 eu só vou trazer a continuação se esse vídeo for bem então por isso é importante você deixar bastante comentário e compartilhar esse vídeo para mais pessoas e se a gente bater a marca de 100 mil inscritos eu vou lançar a parte 18 do Garoto das Ressonâncias então é isso aí galera eu conto com a ajuda de todos vocês e se você quiser também apoiar o canal fazendo um Pix eu vou deixar a chave aqui embaixo pois vai ajudar bastante já que diversos vídeos estão desmonetizados do mais é isso aí valeu e até mais pessoal tchau tchau tchau